Agora em maio é o mês em que se celebra o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes com a campanha Maio Laranja. A repórter Tati Simon conversou com uma servidora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CRES de Três Lagos, que é responsável por atender essas vítimas e famílias. Vamos acompanhar. No mês de maio, em que é lembrada a campanha Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, um levantamento alarmante foi apontado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Entre os anos de 2019 e até março de 2022, 303 denúncias foram feitas e atendidas pelo CRES aqui da nossa cidade. Eu vou conversar com a Graciele Menezes, assistente social do CRES. Graciele, obrigada por nos atender. E eu começo perguntando, né? Essas denúncias, elas chegam para vocês por meio de quais canais? Todas direcionadas pelo Conselho Tutelar? São familiares que vão diretamente até vocês? Bom dia. Primeiramente, né? Quero agradecer a oportunidade de a gente estar falando sobre esse tema que é muito importante. Então, esses casos que nós atendemos, eles chegam através de encaminhamentos da rede de atendimento às famílias e às crianças. Então, vem encaminhadas através do Conselho Tutelar, Delegacia, Escolas, CRAS também. Então, toda uma rede que recebe essas denúncias das famílias, elas acabam nos encaminhando, essas famílias, ali para atendimento no CRES. E o que vocês têm observado? São casos em que essas vítimas, em que esses crimes ocorrem dentro dos próprios lares, são crianças e adolescentes vítimas dos próprios familiares? Essa é a realidade? Sim. Três Lagoas tem correspondido a uma pesquisa, onde cerca de 70% dos abusos sexuais, eles são praticados dentro do âmbito familiar. Então, aqui também não foge a essa constatação, infelizmente. Então, a gente sabe que os agressores, na maioria das vezes, eles são pessoas conhecidas. Além de serem familiares, podem ser amigos, pessoas que frequentam ali a casa daquela criança. E eles já têm essa estratégia, porque acabam tendo o acesso a essa vítima com maior constância e também ali podendo manter o abuso de uma forma mais controlada por eles. A gente está falando de um dado de 2019 até agora, de 303 casos. Mas vocês acreditam que ainda exista muita subnotificação, né? Familiares, vítimas que não denunciam oficialmente? Sim, sim. A gente sabe, através de levantamentos, que em todo o Brasil, as denúncias que são feitas, elas correspondem a apenas 10% dos casos de abuso sexual. Então, assim, abuso e exploração. Então, se a gente atende 10%, olha quantas vítimas estão deixando de serem atendidas. Então, por isso que a gente sempre destaca a importância da sociedade em todo estar unida para poder combater essa violência. Mas quando a gente fala desse tipo de crime, não é somente aquela sexual, né? Que a gente pensa no último, no caso consumado. Não somente, né, Gra? Não. A gente sabe que abuso, a violência sexual, ela existe de diversas formas. Então, tem famílias que às vezes até têm resistência para entender o que realmente é abuso, porque pensam que é apenas uma relação carnal ali do ato sexual. Mas não. A gente sabe que o abuso sexual às vezes está relacionado a uma questão de acesso à pornografia, produção de pornografia. Minha última pergunta é com relação ao suporte que o CREAS fornece a essas famílias e a essas vítimas. A gente tem uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores e também apoio jurídico para poder acolher essa família e, juntamente com ela, criar estratégias para amenizar, ao menos amenizar, todas as sequelas que a violência causa. A gente constatando que ali existem demandas para outros setores, por exemplo, terapia, ou outras áreas da saúde ou até mesmo da assistência, a gente faz o encaminhamento. Certo, Gra, muito obrigada pelas informações. E eu encerro com uma prestação de serviço para você aí de casa, né? Os canais que você pode fazer a sua denúncia, indo diretamente a uma delegacia de polícia civil, fazendo aquela ligação gratuita para o Disque 100, ou até mesmo indo no Conselho Tutelar ou diretamente ao CREAS. Aqui em Traslagoas, o CREAS está localizado na rua José Amilcar Congro Bastos, número 235, no bairro Santo André. E tem um telefone também, é o 3929-1811. E o CREAS está localizado na rua José Amilcar Congro Bastos.